Estamos de volta aqui com Economia e agora repercutindo a morte da Rainha Elizabeth II e trazendo aqui muitas informações pertinentes e o professor Christopher Mendonça, professor de Relações Internacionais, o IBMEC está aqui com a gente. Professor, é tão diferente a gente noticiar a morte da Rainha Elizabeth, porque a gente sempre, até os próprios memes na internet sobre essa coisa da pessoa que é eterna e tudo mais, e mesmo com tantos anos à frente da monarquia, não foram períodos, nem sempre foram períodos muito tranquilos, tivemos períodos turbulentos também, tivemos a Lady Di, tivemos a questão toda, a gente observa que principalmente o mundo todo olha ali para a monarquia como um alvo ali de boatos, de histórias e tudo mais, quer dizer, apesar de ter um simbolismo, quando a queda da sua conexão aqui com a gente, eu estava falando do patrimônio dela, então até o patrimônio também se fala muito, ou seja, é um reinado marcado por muitas questões também extra-monarquia, né? Não, com certeza, a questão que liga o imaginário popular com a monarquia é algo muito presente na realidade da vida do britânico de forma geral, né? Então, as traições, os casamentos, os divórcios, tudo isso faz parte do cotidiano da vida de todos os ingleses, e a Rainha Elizabeth, em razão desse longo reinado, que durou mais de 70 anos, ela foi sim símbolo de diversas questões dentro do país dela, nós vivemos guerras, né? Nos quais a Rainha já estava presente, tivemos momentos de crise econômica, tivemos inclusive um momento recente de pandemia, no qual a Rainha começou a se isolar, né? Diante das condições que o país vivia, tivemos a morte do seu, do príncipe Filipe, né? Que era o esposo, há muitos anos, da Rainha Elizabeth, muito agora, infelizmente, o falecimento dela. É importante a gente refrisar, né? Que a Rainha da Inglaterra é uma das mulheres mais ricas do todo o Reino Unido, e de que as posses, né? Que estão sob o domínio da coroa inglesa, elas são muito importantes pra gente ver um pouco da trajetória, né? Financeira e econômica do país. Então, nesses termos, a morte dela certamente vai mudar um quadro muito importante lá que vivem os britânicos. Professor, e ela veio uma vez apenas ao Brasil, né? Sim, ela teve uma vez no Brasil, mas, de forma geral, as relações entre o Brasil e o Reino Unido sempre foram muito amistosas, né? O Brasil, em diversas ocasiões, teve a oportunidade de estar lado a lado com a Inglaterra, inclusive nas duas guerras mundiais, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, em meados dos anos 1940, durante a Guerra Fria, né? Que durou até 1991, o Brasil, em diversas ocasiões, teve uma participação muito efetiva em operações que foram feitas lado a lado com a Inglaterra, até mesmo no momento em que a Inglaterra participou de uma guerra contra o nosso vizinho, a Argentina, a chamada Guerra das Malvinas, o Brasil também se colocou como um parceiro importante da Inglaterra naquela ocasião. Então, a nossa relação, que é muito duradoura, é uma política de Estado, já desde o Império Brasileiro, né? Que foi, que há 200 anos foi considerado como independente pelo Imperador Pedro I, já tem uma relação bastante próxima com o reinado da Rainha Elizabeth II. Pois é, e nesse momento em que a gente agora acompanha, a gente falava no primeiro bloco sobre as várias cerimônias que vão acontecer, já destacamos bem que, na prática, o trono já está lá ocupado, a coisa já, de certa forma, no que diz respeito à prática, fica tudo já numa gestão do que está acontecendo. A Inglaterra tem passado por esse momento de mudança do primeiro-ministro, né? A gente tem a primeiro-ministra agora. Para a gente caminhar para o final, professor, o que a gente pode esperar aí? É claro que é um momento, a gente está vendo aí imagens, históricas, quanto a gente discute aqui. Qual que é a perspectiva que a gente tem em termos de continuidade agora com o príncipe assumindo? Essa relação continuará mistosa em termos com o Brasil? A gente ainda continuará tendo essa idolatria por parte dos britânicos à monarquia? Bom, você falou de uma forma muito legal, né? Que a Inglaterra está passando por modificações muito profundas nesse momento. A morte da rainha vem acompanhada de uma mudança na chefia do governo, né? O primeiro-ministro Boris Johnson saiu do seu cargo há dois dias atrás e foi eleita uma mulher, a ex-ministra Liz Truss, que vai assumir agora o governo da Inglaterra. E o que se espera é que a primeira-ministra tenha uma relação muito amistosa com o novo rei Charles III, filho da rainha Elizabeth, que agora assume o trono de forma mais oficial, o rei Charles é um homem já muito maduro, tem uma trajetória política importante, já participou de vários eventos e conduziu a sua mãe, esteve ao lado da sua mãe durante muitos anos. Então, nesses termos, o que se espera é que a monarquia britânica tenha capacidade de dar continuidade. O príncipe Charles também é muito querido pelos britânicos de forma geral e eu acredito que ele conseguirá, de uma forma simbólica, manter todo esse prestígio que o trono inglês tem desde a coroação da sua mãe há mais de 70 anos atrás. Perfeito. Pelos novos momentos, pelos novos rumos do caminho britânico, não dá para fazer nenhuma aposta de como serão os próximos anos nessa relação de economia, que foi uma relação muito positiva em um tempo, como a gente já colocou aqui na tela do canal V Brasil. Altos e baixos perante a economia e fazer perspectiva agora de como será e de como é que há uma influência necessariamente não é uma boa hora, né? É verdade. Fazer cenários no momento em que aconteceu um fato tão trágico como a morte da rainha talvez seja um pouco difícil para nós nesse momento. Mas o que se espera é que a continuidade da monarquia seja mantida e que o próximo monarca consiga levar a trajetória que a mãe dele fez durante esses últimos 70 anos, levando a experiência que ele já adquiriu, apresentando a capacidade de diálogo que o rei Charles tem nesses últimos tempos e esperar que também a primeira-ministra nova, Liz Truss, consiga tirar o Reino Unido dessa dificuldade econômica que eles estão tendo lá. Assim que ela assumiu o cargo de primeira-ministra, inclusive empossada pela própria rainha Elizabeth II, ela já fez alguns compromissos importantes, como a redução dos impostos, como a diminuição do preço da energia elétrica. Então, nesses termos, há alguns processos que precisam ser firmados e que exigem, sim, uma capacidade de liderança muito grande, tanto por parte da chefe de governo, Liz Truss, quanto do novo chefe de Estado, que agora será o rei Charles III. Professor, muitíssimo obrigado pela participação aqui com a gente, por esse cenário. Vamos esperar mais um pouco e a gente faz uma análise aí mais para frente, né, de como é que vai ficar isso aí tudo, porque se mexe com o bolso do britânico nesse mundo globalizado, mexe com o nosso bolso também e a gente está aqui de olho nessa relação. E, claro, a gente aproveita esse programa para lamentar e sentir muito a passagem da rainha Elizabeth, que realmente marcou nesse trono e teve aí períodos especiais e sem contar do carisma, né, professor? Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade e também lamento muito a morte da rainha Elizabeth II, que foi uma rainha muito carismática, né, que teve um papel muito importante na história recente do mundo. Muito obrigado a vocês por essa oportunidade. E eu agradeço demais a você que acompanhou o nosso programa aqui. E a gente fez aqui uma análise desse momento em que o mundo sofre, o mundo chora e a perda da rainha Elizabeth II. Economia e agora.